O cemitério acabou colidindo com a motocicleta Bross, essa Bross vermelha que estava sentido Teresina à Avenida Brasil, acabou colidindo com a estrada. Esse acidente de trânsito teve ainda, além do condutor dessa motocicleta Bross, como vítima ainda menor, possivelmente aproximadamente 13 anos, um acidente e ele está ferido gravemente. Ainda tem alguns pedaços aqui no chão, um pedaço de moto, tem um local onde a moto teria sido arrastada, um acidente feio mesmo. E a testemunha ocular desse fato, a testemunha ocular desse fato é esse rapaz aqui. É difícil para saber porque ele é mútuo. Ele vai falando, eu vou traduzir. Ele disse que a motocicleta acabou passando, foi raspando pelo chão. Aí, ele disse que estava vindo a motocicleta, estava vindo e ele viu tudo, ele acompanhou tudo esse acidente que aconteceu. É até com a SAP aqui. Essa eu também não entendi não. Mas é mais esse acidente de trânsito que aconteceu, a testemunha está aqui, foi o mudinho aqui. Aí, bateu tudo aqui. Você viu tudo, você viu tudo. Se você não entendeu, nem eu também. Mas é a testemunha ocular, alguns dados, difícil, mas bem que pega os dados com esse rapaz. Mas ele acompanhou tudo, ele viu, está até eufórico aqui pelo acidente que aconteceu. Até 25, próximo...